e aí galerinha do youtube beleza tudo bem com vocês e hoje aí o canal tá com mais uma dica nova aí né pessoal lembramos que toda semana e vai ter dica nova para o pessoal é lembrando também para quem não é inscrito se inscreve no canal pessoal deixa aquele like ativo sininho pessoal para ficar por dentro de todas as dicas do canal aí lembramos que toda semana tem dica nova e vamos pra mais uma dica aí né que é como ficar invisível no whatsapp pessoal bem simples aí né vamos aqui no whatsapp pessoal vamos aqui nesses três pontinhos procurar pessoal por configurações chegou aqui nas páginas de configurações pessoal entra aqui em conta e entra aqui em privacidade pessoal que vai ter essas opções onde essa primeira opção aqui pessoal visto por último aqui você vai estar em visto por todos né pessoal que você vai ativar ninguém ninguém vai tiver mais e mais online pessoal e aqui está pronta só que você pode em fotos também pessoal que ninguém se você não quiser que ninguém veja sua foto ou apenas seu contato você pode estivar que usar essas três opções pessoal todos meus contatos e ninguém ok pessoal se você quer que ninguém veja sua foto põe aqui ninguém pessoal aqui você vai estar invisível aí para todos ok você vai entrar no seu aplicativo do whatsapp vai vai estar online mas ninguém vai te ver online beleza pessoal e assim que ativa o modo invisível beleza é e para quem gostou dessa dica aí se inscreva aí no canal para quem não inscrito deixa aquele like pessoal e até a próxima dica falou